Todos os grandes movimentos revolucionários da Bíblia tiveram início na disposição do coração de alguém. Noé, você vai construir a Acre, Senhor, eis-me aqui, Gideão, você vai livrar Israel dos Midianitas, Moisés, você vai voltar ao Egito, vai libertar o meu povo, Neemias, você vai voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, Sansão, vou levantar você contra os filisteus, Débora, se levante para fortalecer o meu povo contra o exército inimigo, Davi, achei em você um homem segundo o meu coração, se disponha porque vou usar você como rei sobre a minha nação. Tudo começa na disposição, por isso que eu vou desafiar você, mas venha só se você quiser. Há sempre um pedido da parte de Jesus, olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, se vocês quiserem venham, Ele nunca obrigou ninguém, Ele disse, o ladrão é que arromba, eu sou aquele que bato na porta. Ele nunca obriga ninguém, nunca me obrigou a nada. Eu sempre entendi que vale a pena me dispor, dispor minha família, dispor meu tempo, minha casa, meus sonhos, dispor o pouco de recurso que eu tenho para isso.